Obrigado. 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 Axis. Obrigado. 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 Ongoco. Obrigado. Nós nos fazemos com a base de base de base. Nós não conseguimos fazer as pessoas que estão vendendo o que eles estão vendendo. Ou que eles estão vendendo o que eles estão vendendo. Isso é possível. Até mesmo na base de base, que eles precisam fazer o que eles precisam fazer. E também tem uma coisa muito grande. Nós vamos ver as sources internacionales. E vamos voltar para o que é o conhecimento. E há muito conhecimento Você quer te conferir o senhor, e você quer ir conhecer oissimo mas o conhecimento core, a partir da investigação é a gravar mais. Por que nós vamos a gravar mais? Porém, na finalização do nosso Instituto Internacional O que nossa pergunta é quando já fizemos fazer License Examine, conhece vocês já wiem que é a licenção licensão, que é elefoca é estudar o ranging daquete-a-la daquete-a-lau do Aliaga Mas qualquer pessoa pensar em uma solução da análise, tem que fazia que fazia que o governo é possível ser uma solução de uma solução. Aprocione em uma solução de uma solução, a suicídio. Todo mundo não sabe apenas que esta rei na internet. Não fala para as coisas que estão em uma solução, mas ela fala que é internacional. Jovemos a contrária para segurança. Então, como é que nós trabalhamos? Então, vamos dizer, Why? What? How? E como é que é? 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 Nós temos uma internacionalização como dissemos, porque temos duas coisas que devemos fazer. A NARS, que é a National Academic Reference Standards que é uma norma de 2017, eles dizem que o conhecimento e habilidades que o estudante deve ter conseguido. E a outra coisa, nós estamos comenteados da Universidade Federal of Medical Education, porque a Universidade Federal of Medical Education é a intercambiante é a intercambiante e a intercambiante da Universidade Federal que é a intercambiante da Universidade Federal que é uma organização, mas não vai nos dar para nós. A gente pode fazer uma monitorização para acreditar que a Universidade Federal of Medical Education é a intercambiante é a intercambiante e a intercambiante é a intercambiante e a intercambiante é a intercambiante é a intercambiante para a Universidade Federal of Medical Education que não tem acesso à educação para uma análise de análise é a intercambiante ou vez que para resolver esse programa ouMake 됩니다 mas apenas um pouco, mas tudo isso vai ser mais fácil, então o patient center é ensinado na minha opinião, e isso também é o conhecimento. As informações, devem ser todas as todas as questões que o clínico, todas as amigas são chamadas como o Dr. Huda vignette ou case-based. Não há um problema que se comecei assim. Casos, sejam multiple choices ou um problema, não é uma coisa chamada list causes de diagnóstico. Não, é uma situação que se comecei. Há uma situação que se comecei assim. Nós fizemos um examinamento de licenciamento O que é que tinha uma relação com elevação, mas eles não tinham um deslizamento, mas eu estava fazendo vários os seus problemas, e eles eram eles são muito agentes para a primeira vez. Nós deixamos de dar um deslizamento mais fácil, mas tem que ser um deslizamento mais fácil, porém, 90% de elevação de casos. Então, os seus condições são casos, não me permite falar sobre isso. E é um sintonizado de todos os seus filhos, e vocês vão fazer o remédio para o colômetro. a Nikosu, vai ter uma coisa assim. O centro de estudantes é um trabalho para o alibar. Vamos ver como a doutora Hibah tem a ir. Esse é o alibar, ou o alibar que são as técnicas do alibar, a medical ou factual knowledge, a necessidade de ser usada para a minima, para os habilidades Especialmente o habilidades de clínica e comunicações Ok? Como aprender é mais do que aprender Como a Dra. Huda disse Nós queremos que o alcançamos até a finalização para o coronavírus vai chegar a nós quando chegamos, não tem alguma relação com o coronavírus o coronavírus Ele chegou para ver o coronavírus Claro que o coronavírus é uma outra coisa mas o coronavírus é o alcançamos a formação como aprender mais do que aprender como aprender mais do que aprender Háraje de aprender Acompanhe, é o alcançamos o alcançamos nolej O que é um alcançamos a verificar é o alcançamos a verificar é o alcançamos O que é a causa da sua informação? Na verdade, essa é a causa do clínica. Não se rejeitar. Não se rejeitar. O que é? O que é? O que é? O que é? Mas o tratamento. O tratamento. O tratamento. Eu posso, por favor, de me dizer que depois de me deixar de me deixar de me dar uma coisa de novo. Então, eu perdi. Eu adiço a minha visão. Eu adiço a minha visão. Para fazer a visão. Para fazer a visão. Para fazer a visão. Não se chamar de referência. Mas se pensar em uma situação. Que você fez o que você fez. Os filhos que foram fechados ou fechados a primeira aula, que foi chamada para clínica, ainda com muitos outros outros. Coincal, com a campanha ... Depois da equipe de pesquisa na pesquisa ... com muita pesquisa na pesquisa ... com muita pesquisa na pesquisa na pesquisa na pesquisa ... Muita é a utilização ... é a relevância e a síntese. Quem sabe o que é? Relative risk. Ou seja, as coisas importantes, que são mist, e quando ela se responde, ela dizia. Ralei, o doutor, alei, por favor. E quando você faz... Ralei, mas você não conseguiu. Ok. Então, ele está fazendo o que ele faz a doutoração em uma informação. Então, o que ele fazia pesquisar? O que ele chama PISO? Ele fazia a resposta na net e ele fazia uma resposta. O que ele fazia? O que é a AstraZeneca? Ou seja, é melhor do que o Pfizer ou não? Ele fazia o que ele fazia pesquisar e enviar o data. Ele fazia o que ele fazia. Ele fazia pesquisar. O que ele fazia pesquisar? O que ele fazia pesquisar? Ou seja, o que ele fazia pesquisar? Porque isso é uma coisa muito importante para a gente. A gente tem uma questão de que a gente tem que se transformar com o post graduate. E nos transformar com o post graduate. E nos transformar com o conhecimento. Então, o que ele fazia pesquisar? Deixeira dizer, vocês me ajudaram a fazer isso. Então, a mensagem que eu quero dar para trazer essa mensagem. Em um conceito de vocês, vocês vão se apresentar o seu pedido. Primeiro, nós queremos ter ação do conhecimento. A tecnologia, a comunicação. Nós queremos ter conhecimento de coisas internacionais, como nós vamos ver agora. e a 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 o que você aprende, e o que você aprende o que você aprende, é que você já vai fazer um dia. Não vou deixar de me dizer assim, como eu falo, eu vou pegar isso. Vou fazer isso também. Vou falar uma coisa final. Nós temos uma pirâmide na clinical context. Não temos isso, mas são as coisas que estão fazendo. É preciso me reforçar do conhecimento, do conhecimento e do conhecimento. Hoje ele tem um treinidade com o Dr. com a saúde com a saúde, de saúde ou de saúde. O conhecimento é o básico. Factual knowledge. Isso é o minimum. E o necessário estar em clinical. Estão baseado no conhecimento. O conhecimento é o que? Simplência. Simplência. Se transformar a conhecimento para casos. E depois, show how. Ele pode fazer o uso daquilo. Ele pode fazer o examinamento. Com a clínica de skill, a history and clinical reasoning. Historia and clinical reasoning. Não só o autorizar. Por isso, nós vamos encontrar que o que é o que acontece é a auski . Não tem long case. Não tem long case. Não tem long case. Não tem que ser sévete. Quando você não tem que ser feita, eles não tem que ser feita. Auski é a station. History, examination and so on. Você pode ser muito capaz de chamar de short case, mas também é muito específico. Então, a questão da história, a questão da examination, etc. Eu vou começar por 5 segundos e vamos fechar. Então, o show-how é uma questão de know-how, é uma questão de contabilidade de contabilidade. A questão de conhecimento, a questão de contabilidade de contabilidade. The show how is the OSCE, station. É a imagem de imagem. Como nós temos um exemplo, nós temos uma imagem de quadros que eu vou causar em uma área de quadros. E a área de quadros é um nível que a quantidade de quadros que você quer causar em um nível mais alto. Isso não é possível. Talvez eu coloquei um nível de quadros que você tem que fazer uma área de quadros, você deve fazer um nível de quadros. É o que você pode fazer o nosso site. É o nosso site. Você pode fazer o nosso site. Ele faz o nosso site. Ele deve ter a minha história. Ele deve ter a minha história. E assim. O nosso site é o site. Assim, o nosso site. E como é? A nossa história? Como é a nossa história? E esse site é o site. isso está. E eu mesmo, eu acusei ela para que eu não sei que eu se lembrei. Aada é a usada do post graduate. Ele é a exercício. Essa é uma outra coisa dele. Ele é uma outra coisa com o post graduate. Ele é superar para não ter um naipe ou se não ter um ensino. Seis 2 anos. Você vai ter em contato com o clínio. Isso não terá. Isso é uma coisa que você não tenha feito. as ações da época. É uma política artificial e A partir do ponto de vista de españa. Ele não fazia nada pelo que fazia nasceras. E como a pessoa fazia se apoiar todo dia 10 20,00 anos a gente fala em casa porque ele fazia 20 , ele fazia 20. E fazia isso. É isso que fazia parte da em casa dentro da bota. E depois que fazia punir o investimento da Isso é uma questão de tê-riquência. É uma coisa que se chama Work Placed Access, que é um bom. Ele se acalou no conhecimento. Não é. Mas não se acalou no clinical. Pode ser lógico que você acalou nesses o nosso sistema. E isso é um problema. E isso é um problema. É que ele fica em uma situação. Mas isso é um problema. E quando você faz 3 anos, ele faz um e-fisodium e o que você faz isso, ele faz um e-fisodium. E quando você faz um e-fisodium, ele faz um e-fisodium. E faz um e-fisodium. Você diz que você é um e-fisodium. Você faz um e-fisodium. E a mensagem da minha opinião. Eu acabei de dar uma ideia sobre a filosofia da Bairnambique. Ok? É o conhecimento, mais habilidades. E os habilidades estão dentro de suas casas. Não é apenas uma criação. Não é clinical reasoning. Casas. Como nós vamos ver com a doutora Huda, nós vamos dizer que é o Você percebe que você percebe o que você acha de acordo com os pacientes? Seria uma coisa de 2 milhão. Você achar que esse paciente é concordante da qual você aprende o professor, qual é que você aprende com o professor? Você achará que eles nos estão novos interessantes na nossa sociedade. Mas você pode switch no erro, mas você vai se enquadrar em primeiro ano. Acha a ensinada do primeiro e depois se ensinou o primeiro e depois se ensinou o primeiro. Sim. Eu vou fazer isso aqui 5 segundos para o primeiro. Então eu fiz isso aqui. É isso aí que eu fiz o primeiro. Sim. Passado. Sim. 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 Muito bom, isso é uma pergunta muito boa e importante, e uma pergunta importante sobre o assunto. Olha só, eu não acredito que eu vou falar sobre o Philosophers, como disse o Dr. Ali Abel. O canal do Sulhese é uma coisa chamada Community Based and Problem Based. Problem Based, há uma coisa chamada Problem Based e Case Based. Problem Based é que o Dr. Ali Abel, ele falam problemas e falam problemas, e dizem que ele vai tomar problemas e não sabe o que ele não sabe. Ainda ainda o nosso sistema está em relação ao mundo. Mas o nosso estrutura que nós não conseguimos, nos reforçamos isso. A verdadeira, o nosso sistema está sendo fechado, e nós estamos fazendo isso. E aí 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 E aí